A casa do futebolista pode ser adquirida até 21 de março. A moradia de Anique de Jaló, localizada no Conselho da Moita, está à venda em Leilão. Trata-se de um T4 que se encontra disponível numa plataforma digital da ordem dos solicitadores e dos agentes de execução. Na divulgação do imóvel, é possível ver o nome do ex-marido de Luciana Abreu como executado barra requerido. A moradia tem um valor base de 253 mil euros e pode ser adquirida pelo valor mínimo de 215. 050 mil euros. Recorde-se que, neste momento, Anique de Jaló também está numa luta em tribunal com a ex-mulher, Luciana Abreu, pela guarda das filhas, Liane e Ilionce. Veja as fotos da memoradia na galeria que preparámos para si. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho